O Parlamento grego aprovou nesta quarta-feira o programa de ajuste exigido pelos credores internacionais do país à beira da falência, mas repudiado por grandes manifestações que resultaram em violentos confrontos com a polícia em Atenas. O primeiro-ministro grego, Jorge Pampandrou, assegurou que a Grécia pode pagar salários e pensões, apesar do que diz a oposição. No total, 155 deputados dos 298 presentes votaram a favor do plano. O projeto prevê cortes de 28,4 bilhões de euros no período entre 2012 e 2015 e a arrecadação de 50 bilhões de euros com privatizações. Falamos várias vezes que se não pagarmos a dívida, teremos de fechar todos os hospitais e o sistema de saúde pública. Caso não tivéssemos feito um drástico, corte de gastos, teríamos de fechar escolas e reduzir aposentadorias em 70% a 80%. Não diminuímos as cidades de todos os hospitais de 70%. Obrigado.